O Senhor esteja convosco, Evangelho de Nosso Jesus Cristo segundo São Mateus. Está lá, chapado, quem é que morreu? Eu, quem é que morreu? Pô, está a igreja aberta. Para mim, celebrar tem que ser com alegria, com canto. Com palmas, com... É celebrar a vida, não é? Olha, está aqui, foi o clube de Fasco. Ai, o Senhor, para isto até... É um Senhor. Até está a morrer, até acho que são os parecidos, não sei porquê. Vem daí, vem daí, é Deus que... Até o Papa escreveram para me expulsar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Eu era capelão da cadeia do Pinheiro da Cruz. Fui 20 horas sequestrado. Realmente pensei que eram as minhas últimas horas de vida.